O que acontece? O coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar É assim na tua vida? Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou Eu quero ouvir a tua voz bem forte, vai! Mas se Deus não morre É pra glória de Deus Aleluia! Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós sem vão outrora Derramou seu sangue e carnesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te vender, te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos teus inimigos Que ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e mostrar Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar de novo Hoje está de novo Lágrima de novo Hoje está de novo Hoje está de novo Hoje está de novo E você vai cantar de novo O ruído da vitória Cante! Só o Senhor é Deus Olá amigos que nos assistem nessa programação Poder do Evangelho Eu tenho o privilégio de receber aqui na minha cidade, Ribeirão Preto O pastor Welton Silva, um grande homem de Deus, cujo poder do Evangelho é vivo na vida dele Olhando em seus semblantes, nós contemplamos o Evangelho de Cristo Jesus, este que tem um testemunho de vida maravilhoso Saiu do meio das trevas, era um pai de santo, ele dependia de drogas E hoje foi liberto pelo poder de Deus, em um nome de Jesus Pastor Welton Silva, paz do Senhor Paz do Senhor, pastor Paulo, pastor amados irmãos, estamos vendo essa programação Foi uma satisfação, um prazer imenso estar aqui com o Senhor Uns três dias ou quatro dias que passamos juntos, onde sentimos a presença de Deus A glória de Deus, muitos milagres, muitas vidas alcançadas pelo poder de Deus Enfim, essa cidade está realmente de parabéns pelo ministério da sua vida Por Deus na sua vida, pelo que Deus tem feito através do seu ministério E eu vivi quatro dias de milagres e de apogeu De quais a unção de Deus e do ministério que Deus colocou na sua vida neste lugar Amém, pastor Welton Silva Vocês vão ver as imagens das pessoas aceitando Jesus, chorando Deus usando ele em revelações profundas Realmente a Bíblia tem se cumprido nos nossos dias de hoje Onde diz onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus Na verdade, quem conhece o Welton Silva do passado Não imagina o que Deus está fazendo agora Como eu já disse, o pastor Welton Silva Era um ex-pai de santo, dependente de drogas E o Senhor libertou Há quantos anos, pastor, você viveu no mundo da feitiçaria, no mundo da magia negra? Eu vivi 22 anos servindo a Satanás E hoje tenho 22 anos que servo a Cristo Eu estou vivendo o meio da minha vida novamente Eu estou nascido novamente Uma vida perdida, sem Deus, sem vida Voltado para uma magia negra Voltado para uma vida excruza, de perdição Mas hoje, através do poder de Deus, do Evangelho de Cristo Eu estou já há 22 anos servindo a Jesus E vendo Deus fazer grandes coisas para a grande do seu mundo Olha, nós não temos tempo Na verdade, eu quero te indicar daqui a pouquinho o site O telefone do pastor Welton Silva Onde você vai adquirir esse DVD na íntegra Nós fomos impactados Hoje, uma hora e meia de testemunho Não deu para contar nem a metade Ele foi impactado com o testemunho Onde ele teve uma experiência muito grande com Deus Pois ele foi um dos grandes bruxos Dirigindo mais de 128 terreiros, não é isso? Exatamente, 128 terreiros de candomblé no Brasil Tinha 23 pactos com Satanás Mas um dia, esse Jesus tão poderoso me alcançou E mudou a minha história Assim como mudou a sua, pode mudar a do Senhor que está me ouvindo Que há tanto tempo tenta se libertar de um cigarro Há tanto tempo, rapaz, você tenta procurar a libertação do craque Você que me assiste Deus quer te libertar deste mundo de cocaína Este mundo de engano Este mundo de prostituição Aqui está uma testemunha viva Do que Deus fez na vida dele Você tem que abrir o seu coração para Deus Dá uma oportunidade a você mesmo Abra o seu coração para o Evangelho Pois Jesus é o mesmo de ontem Foi o mesmo que mudou a vida do pastor Elton Silva Teve um encontro pessoal com Jesus O mesmo que mudou a minha vida E que está hoje querendo ser o Senhor da sua vida Pastor Elton Silva, hoje o senhor reside aonde? Hoje eu resido em Barueri, São Paulo E pertencemos ao Brasil E moramos em Barueri, São Paulo Ali também Deus está fazendo, está fazendo o quê? Salvando, curando e batizando no Espírito Santo Pastor, apesar de hoje o senhor ser um pastor de uma grande igreja Ter um ministério solidificado Paz para todos os povos Ali em Fortaleza, em várias regiões Você atende outras denominações, outras igrejas? Há um prazer Nós temos um compromisso com Deus elevado Não só o que Deus fez na nossa vida Mas a palavra, o Evangelho que liberta De transformação de curas e de milagres E realmente nós podemos ver Deus fazer grandes coisas Deus está fazendo Eu acredito que tudo na nossa vida é uma permissão de Deus Porque os dons são de Deus Ele nos dá conforme a sua vontade É um prazer estar atendendo como estive atendendo o senhor Estar atendendo os demais pastores As demais igrejas Para mim é um prazer É um privilégio de Deus na minha vida Poder estar com você Será um prazer Você amigo pastor Que nos assiste por essa programação De televisão, pela internet Você de todo o Brasil Eu indico o pastor Elton Silva Para estar na sua igreja Testemunhando o poder do Evangelho O que Deus fez na vida dele Tem feito na vida de milhares de pessoas Por onde ele tem passado E aqui nós ficaremos com o recado Do pastor Elton Silva Nós temos um e-mail Que é o pastor Elton O Elton Silva É PR O Elton Silva Arroba o outro e-mail Meu site está em construção Eu creio que até no mês de maio Já estará pronto Estamos preparando um site Com DF5 de proteção Para todo o Brasil E temos também o telefone Que é 11 7802 8334 11 0872 0334 Você está vendo aqui embaixo O telefone dele 011 7802 0203 0334 0334 Então você ligando Com esse telefone Você vai ter a alegria De falar com o pastor Elton Silva Conversar pessoalmente com ele E convidar para estar na sua igreja Pastor Elton Silva Foi um prazer estar aqui Prazer Eu tenho um pastor Satisfação Deus abençoe a sua vida E continue abençoando O teu ministério Que Deus tenha levado Para muitos lugares Para muitos estados E outras pessoas E serem abençoadas Pela sua vida É assim da tua vida É isso aí E nós ficamos com essa programação Este é o poder da evangelha Deus abençoe Até a próxima Você vai ficar com o Senhor E o pastor Elton Silva E o programa Desde aqui chegou Grande abraço Eu quero ouvir a tua voz bem forte Vai Mas se eu estou aqui Tá vendo aí Anderson Bond É pra glória de Deus Aleluia Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós sem vão outrora Derramou seu sangue e carnesim Por você também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar pro fundo do poço Te rever, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos teus inimigos Que eles sempre estevem contigo E eles se não te olharam e você Como é que... Tchau